Oi vida! Poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Primeiro por acaso conhecer alguém Maisão, vou te prender maisão O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Vou receber de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Quando eu exercer Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Quando eu exercer Boa, mano, qual que é a pesquisa, cara? Senhor! Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu É risco O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa Foi eu exercer de outra pessoa Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha A pior parte vai ser minha A pior parte vai ser minha Não tá me fazendo bem Não tá me fazendo bem Nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me deixe ver Eu me deixo ver Por nossos luteis Eu e você Conta o mundo Eu enfrento Todo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Eu e você Conta o mundo Eu enfrento Todo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Te amo até o fim dos tempos É pra bater no parede Essa aqui é pra tocar no parede Eu procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Te mostrei E mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Amo o tempo inteiro Só você Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sou pássaro noturno Quer ser meu par Procura Procura entender Procura entender Por que Eu sem você já não durmo Nem cedo Procura Joga pra cima São Bernardo do campo São Paulo Só vocês E todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Só você Só você Vem Vai valer a pena Tem que vai ler Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Todo dia eu amo E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você É quem é o louco Entre nós Lutando contra essa vontade de eu ligar Digitei seu número Escrevi te amo E desisti de enviar Te mandei embora pensando Quem é o louco Você botou Eu quero que te adeus Eu quero ficar Você que te foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco É nem nós Eu quero que te adeus É nem nós Eu quero que te adeus Eu quero que te adeus Quem é o louco Quem é o louco Entre nós Entre nós Entre nós Entre nós Entre nós É o que te adeus Quero tu ficar Você que te foi Pra não mais voltar Eu não sei Eu não sei Quem é o louco Entre nós Essa aqui é especialmente Pra toda vaqueira Uma apaixonada da cidade Tchau Essa é a junta Pode chorar Essa é a junta Você já foi De azar Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não vê foto Não vê vídeo Não vê nada Suspeito Mas sou eu Doe rato É achar Que faz tudo direito Mas um detalhe Não escapou De seu olho Ela se esvoou Com o contato Diferente disso Fala com ela Agora na minha frente Manda 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 Aí não temo o que fazer Aí não temo o que fazer Aí não temo o que fazer Aí eu vou falar o que eu Você já foi De azar Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não vê foto Não vê foto Não vê vídeo Não vê nada Não temo o que fazer Não temo o que fazer Não temo o que fazer Mas um eu Tô errado É achar Que faz tudo direito Mas um detalhe Não escapou De seu olho Ela se esvoou Com o contato Diferente disso Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima E solte a voz Ela falando com você Lá eu venho Grau de intimidade Sem nada a ver Nem mesmo nada a ver Pagônia e bebê Manda o olhar e bebê Ela falando com você Sem nada a ver Nem mesmo nada a ver Manda o olhar e bebê O que ela vai esconder Você dá uma mensagem Te mostrar Você vale Hoje me perder Aí não devo o que fazer Eita Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça Avisa que o ferinha chegou Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E daí Se deixar na mão Queria ser o segurança da boagem pra falar Ingressos esgotáveis Se não me montar na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Que suas amigas vão A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer A moça é pra cima geral A moça é pra cima geral Vem Te amo Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer a bebida das amigas A sua bolsa Me ligar falando Me buscar Te amo Você tem namorado moça E aí São Bernardo E aí São Paulo E aí Gente Senhor 12 Filho É nosso show Tá bom Vamos embora Deus abençoe Queria ser o segurança da boagem pra falar Ingressos esgotáveis Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer É nessa hora que você vai sair feito louco Você tem namorado moça Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer a bebida das amigas A sua bolsa Me ligar falando Me buscar Você tem namorado moça Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Você vem aqui Minha custão errada Você tem namorado moça Você tem namorado moça Eu sei que suas amigas são te chamando pra conchê Você já tá se armando pra conchê Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar Com o primeiro copo que você tomar Quando a ferinha começa a tocar Tu vai pegar o celular Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não combina com bebida Não combina com bebida Será que sou ferinha? Eu sou ferinha Eu sei que suas amigas são te chamando pra conchê Tu já tá se armando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar Com o primeiro copo que você tomar Quando a ferinha começa a tocar Tu vai Atenção, São Paulo Atenção, São Paulo Atenção, São Paulo Pra cima Tu sabe que saudade não combina com bebida Não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Não combina com bebida Se é pra falar chamando Eu sou ferinha Essa moda aqui é pros apaixonados Pra todos os casais apaixonados a festa 7 milhões ao nome da música Graças a Deus tá chegando a 30 milhões de visualizações Do clipe oficial da música E eu quero fazer um videozinho com vocês Eu posso fazer um videozinho pra postar no Instagram? Posso? Tá gravando os arregados Fala meu povo do Instagram Tô aqui na cidade de São Bernardo, em São Paulo Dá um tchauzinho pro Instagram aí meu povo E por aqui tá mais ou menos assim, quer ver? E sobre ser feliz E sobre ser feliz E sobre o amor? E sobre o amor? E sobre o amor? Uma coisa a dizer Que eu posso dizer 5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O leitor de terra já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas comente nela Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena, chorei 5 da manhã, um dia amanhecendo Aqui em São Paulo tá tudo fervendo O leitor de terra já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas comente nela Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Chorei Cadê eu gritar na galera paixão na hora da festa Saudade da minha morena, chorei Eu chorei Desculpa, secretagem, eu te acordei Prometo que essa paz será a última vez Eu te digo que dessa vez não vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar Nem que eu tenha que achar Eu tô pesada de você Eu vou te apagar Nem que eu vejo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Eu tô pesada de você É que eu vejo o mundo inteiro pra te superar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa sempre tem que terminar Esse é o girela Eu vou te esquecer Eu vou te apagar É que eu vejo o mundo inteiro pra te superar É que eu tenho que achar Eu tô pesada de você Eu vou te apagar Eu vou te apagar É que eu vejo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te apagar 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 Eu vou te apagar